É a Emanos da Quebrada Itaquera. Sim, meus amigos e inimigos. Eu cheguei nesta porra. Para narrar mais um jogo do Timão na Libertadores da América. Diretamente de La Bomboneira, o Corinthians enfrentou nada mais nada menos que o Boca Junior. Com a bola rolando, o Coringal precisava apenas de uma vitória para garantir a classificação nas oitavas. Junto com o Frio, o Timão foi por acima do Boca. Para quebrar a invencibilidade deles dentro de casa. E logo no começo da partida do Queiroz com sua ousadia e alegria abriu o placar. Em um escanteio cobrado, Raul Gustavo afetou a bola para a lenda Queiroz. Que de primeira mandou a bola pertinho da trave. Que sem nenhuma chance para o goleiro. 1 a 0 para o Coringal é festa na favela. Pelo incrível que pareça, esta foi a única finalização do Corinthians na partida. Logo depois do gol, o time mandante veio para cima do Coringal. Mas a estratégia de não tomar o gol funcionou até os 42 da primeira etapa. Em uma bobeira da zaga, Benedito fez o gol. Lamentável. No segundo tempo, a roubalheira veio a toda. Colocar um árbitro aprendiz para apitar um jogo deste nível é lamentável. Mas como nós já sabemos que jogar na Argentina é um assalto atrás do outro. Nós torcedor está até acostumado. Eu não tenho nada o que falar deste segundo tempo. A única coisa que eu quero dizer é que o Cantijo e o português Vitor Pereira foi expulso da partida. Lamentável. Mas o importante é que ainda somos líder do nosso grupo. Obrigado por quem assistiu. Vamos nos preparar para a nossa próxima partida contra o São Paulo em Itaquera. Lá em casa é obrigação. Vai Corinthians!